Entrando aqui pra trazer uma palavra da parte de Deus pra minha e pra tua vida, pro meu e pro teu coração. Com a certeza de que Deus é aquele que marca encontro comigo e contigo. Então se alegra, já levanta a tua cabeça. Eu sei que tá difícil, mas vai melhorar. Declara aí nos comentários, vai. Já chega declarando pro inimigo saber que essa ele já perdeu, tá bom? Declara, declara pela fé. Torna as tuas palavras uma realidade na tua vida. Então declara, vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Quando você faz isso, você lança esperança pra dentro da tua alma. Quando você faz isso, quando você traz a existência, aquilo que nesse momento não existe na tua vida, você está lançando esperança pra dentro da tua alma. Então faz isso agora. Declara, vai melhorar. Natália, mas eu tô aqui com vontade de chorar. Declara, vai melhorar. Natália, eu tô aqui pensando em desistir de tudo. Declara, vai melhorar. Natália, eu tô aqui cheia de problema pra resolver, cheia de impossível, de impedimento, de tristeza, de angústia. Declara, vai melhorar. Lança essa esperança pra dentro da tua alma. O que é que o salmista fez quando ele tava com a alma abatida? Ele disse, ei, por que tu te abates dentro de mim, ó alma minha? Por quê? Espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Você tá entendendo? Ele tá trazendo uma existência que pra ele não existe. Eu ainda o louvarei. É, diante da sua face. Eu ainda o glorificarei por tudo que vai acontecer. Ele estava trazendo uma esperança pra alma dele que tava lá dentro dele abatida, queridos. Às vezes a gente vai ter que fazer isso. O cenário é contrário. As coisas estão complicadas. A vontade é de chorar. A vontade é de desistir. Ou o cansaço é grande. Ou o empecilho, o problema é grande. Aí você vai trazer o quê? Você vai trazer esperança pra dentro da tua alma. Você vai tornar as tuas palavras, olha aqui, a tua realidade futura. Você tá entendendo? Pois é. Sabe o que é que eu aprendi com Deus? Eu quero falar pra você, pra que você aí do outro lado possa aprender também, tá? Olha só. Eu aprendi com Deus. Eu aprendi com o Senhor que quando a gente agradece antecipadamente, a gente tá tomando posse de algo que ainda não chegou. Você tá entendendo? Quando você agradece antecipadamente, você está tomando posse de algo que ainda não chegou na tua mão. Que você ainda não vê. Que você ainda não contempla. E você diz, Deus, obrigada. Eu tomo posse da vitória. Deus, obrigada pela minha vitória. Obrigada pela minha cura. Obrigada pela restauração do meu lar. Obrigada pela honra na minha vida. Obrigada pela minha vida financeira restaurada. Natália, mas eu estou um caos. Como que eu vou falar isso pra Deus? Ei, você vai tomar posse de algo que já é teu por direito, mas ainda não chegou. E como que eu tomo posse de algo que não chegou, Natália? Agradecendo por isso. Natália, como que eu tomo posse de algo que ainda não vejo? De algo que ainda não chegou? De algo que ainda não vejo? Como que eu posso tomar posse disso? Agradecendo, agradecendo por isso. Quando você agradece, você toma posse antecipadamente. Você está recebendo do outro lado? Precisava dessa palavra? É um encontro com Deus? Então declara, Deus está falando comigo. Declara aí. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Declara. Quando você declara, você dá legalidade pra essa palavra se cumprir na tua vida. Quem me acompanha sabe que hoje nem é dia de eu estar aqui com você nesse horário. Você sabe que não é um dia que eu entro durante o dia, mas olha só. Aqui estou eu, sabe pra quê? Pra dizer, toma posse antecipadamente daquilo que é teu direito e ainda não chegou. E como que eu tomo posse agradecendo? E as tuas palavras, quando saem da tua boca, se tornam a tua realidade vindoura. Você está entendendo? Às vezes a gente está projetando uma realidade ruim e não está percebendo. É, quando a gente abre a boca e diz assim, ah, eu sabia que nunca ia dar certo. Eu sabia que pra mim não funciona. Eu sabia que pra mim ia dar tudo errado. Eu sabia que a coisa não ia funcionar. Eu sabia isso. Eu sabia aquilo, sabe? Quando você começa a lançar esse tipo de palavra contra você, você está criando uma realidade que você não está percebendo. Aí lá na frente a coisa dá muito errado mesmo. Aí você diz, ah, eu sabia mesmo. Não, você criou essa realidade. Você criou essa realidade. A Bíblia diz, é a Bíblia. Não sou eu que estou te falando, é a Bíblia. Se você quer brigar ou discordar com alguém, vai falar com Deus, tá bom? Porque é a Bíblia que diz que o poder, ela diz, o poder da morte e da vida está onde? Na língua. Então, o que isso significa? Eu posso dar vida aos meus sonhos, aos meus projetos, ao milagre que eu quero, a vitória que eu espero, a realização que eu almejo. Eu posso dar vida ou eu posso matar. Você está entendendo? Eu posso dar vida ou eu posso matar. Com o quê? Com a minha própria língua. Com aquilo que eu falo. E quando eu falo, eu trago uma realidade que não existe. Estou construindo a minha realidade vindoura. É, olhando pra frente e não pro exato momento. Era isso que o salmista estava fazendo. Quando ele diz exatamente assim. Quando ele fala. Ei, quando ele abre a boca e fala, eu ainda louvarei. Ele está dizendo, eu ainda vou ter vitória pra contar. Não precisa ficar chorando aí dentro de mim, não, tá? Não precisa ficar aí me angustiando, não. Não precisa ficar aí com semblante de derrota, não. Ele estava falando pra própria alma. Ele estava dizendo, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Você está entendendo? Deus te trouxe até aqui pra dizer, ei, projeta-se em uma realidade completamente diferente da que você está vivendo hoje. E pra tomar posse daquilo que ainda não chegou, agradeça por isso. Agradecer é tomar posse antecipadamente daquilo que é seu. Você está entendendo que Deus está falando pra você? Deus está falando contigo? Então agora clica em compartilhar que tem alguém distante que precisa ouvir a palavra também. E você vai ser o canal de bênção. Clica aí em compartilhar e alcança outras vidas junto comigo. Porque juntos nós somos mais fortes. Não fica só pra você, não. Não paga nada, não custa nada. Faz isso agora. Queridos, eu acho lindo. Quando nós, dentro de uma situação dessa, a gente consegue entender o poder da palavra. O poder da palavra que sai da nossa boca. Não construa uma realidade que você não quer viver. Então, Natália, como que eu não vou construir uma realidade que eu não quero viver? Eu não sei nem como é que eu construo a que eu quero viver. Imagina a que eu não quero. Como que eu construo essa realidade? Com o poder da língua. O poder da palavra. Com aquilo que sai da tua boca. Sempre que você olha e diz assim, eu sabia que não tinha futuro. Eu sabia que nunca ia dar em nada. Eu sabia que não durava muito tempo. Eu sabia isso. Eu sabia que quando você lança isso. Ei, você tá construindo uma realidade. Que você vai viver ela gostando ou não, tá? Sabe por quê? Porque é você que tá construindo essa realidade. Deus te deu um poder. É, Deus te deu uma autoridade. Você não tem ideia. Ó, quando a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. É, a vida e a morte estão no poder da palavra. Pode ter certeza de uma coisa. Esse poder foi dado por quem? Por Deus. Pra quem? Pra você. E o que você tá fazendo com ele? Tá matando ou dando vida pros teus sonhos? Tá matando ou dando vida, ó, pros teus projetos? Tá matando ou dando vida pra tua casa? Você tá entendendo? Então, a partir de agora, eu quero que você seja o seu maior colaborador. Na realização dos seus planos, tá? Porque, às vezes, a gente reclama de fulano, beltrano, ciclano. Mas o maior empecilho somos nós. Porque a gente fica falando palavra contrária. A gente fica alimentando pensamentos negativos. A gente culpa todo mundo por a gente estar com uma fé fraca e não faz nada pra mudar isso, não é? Então, me diga uma coisa. Quem tá te fazendo o maior mal? Quem tá lançando uma calúnia contra você em um lugar que você não sabe nem onde é que tá agora? Ou você que tá aí se consumindo com pensamentos negativos, alimentando os teus maiores medos e lançando palavras contrárias contra a tua própria vida? Me diga quem tá te fazendo o maior mal? Você. Não é? Então, agora é hora, olha só, é hora de se levantar e entender que você constrói a tua realidade. Sim, porque o próprio Deus te deu esse poder. Sim, porque o próprio Deus te deu esse poder.